Jogo de mineração de criptomoeda? Bitcoin, BNB, Ethereum, Dogecoin? Como assim? Depois da vinheta eu vou te mostrar como funciona essa parada. Opa, aqui é o Victor Marinho, seja muito bem-vindo ao canal onde eu compartilho um pouquinho que eu aprendo sobre esse mundo de criptomoedas, games, NFT, enfim. Tá aí, tem uma porrada de vídeo no canal, se você não tá inscrito ainda, já se inscreve, e sem enrolação já, tela do meu PC aí. Eu tava num... alguns vídeos já que eu venho falando, pô, vou procurar umas paradas assim que você possa ganhar sem ter que investir, né? Porque a comunidade de games tá muito machucada, como eu já expliquei, teve muito golpe aí nas últimas semanas, muito jogo que veio, lançou, fez o hype, passou a mão no dinheiro de todo mundo e foi embora. Outros dificultaram a parada toda, cara, é uma salada, né? Mas eu acredito sim que ainda vai vir muitos jogos bons com essa tecnologia de blockchain, NFT, criptomoedas inclusas e tal. Porque foi só o começo, esse é só o começo, esse ano vai sair muito jogo bom. Escuta o que eu tô falando. Mas como a comunidade tá muito machucada, com medo de investir, porque muitas pessoas perderam muito dinheiro, eu tô procurando jogos ou coisas que você possa ganhar criptomoedas sem precisar pôr a mão no bolso. E aqui eu achei esse tal de Rollercoin. Ele é como se fosse um joguinho, que nesse joguinho você vai ter a sua sala como se tivesse uma fazenda de mineração de criptomoedas, tá ligado? Aí lá dentro do jogo você tem o escritório, você vai vir aqui já já. Aí você vai colocando, comprando as máquinas de mineração. E você pode escolher se vai minerar Bitcoin, se vai minerar BNB, se vai minerar Ethereum, ou se você vai minerar a própria moeda aqui do Rollercoin, que você pode usar até pra poder comprar mais coisas, pra comprar mais máquinas, pra aumentar seu poder de mineração. O que me chamou a atenção? Que eu encontrei um vídeo de um rapaz falando que essa parada aqui já existe há mais de 3 anos. Nem existia jogo NFT e já tinha essa parada desse Rollercoin. Então o que acontece, né? Isso aqui agora é eu falando, tá? Não é coisa que eu vi, pode ser que eu fale uma grande merda agora. Mas eu acredito que aqui é o seguinte, quando você coloca lá a paradinha pra fazer, meio que o próprio site vai usar a sua capacidade de mineração do seu computador pra poder minerar pros devs e parte disso vai vir pra você. Não sei como funciona, mas o projeto já tá aí há mais de 3 anos, fiz bastante pesquisa, vi muitas pessoas falando muito bem sobre. E o melhor de tudo, você pode começar sem ter que colocar dinheiro no seu bolso. Claro que depois você quiser melhorar as paradas, você vai, põe o dinheirinho, compra umas máquinas, melhora as coisas. Mas pra iniciar, não precisa. Então vamos iniciar aqui junto pra gente ver como funciona. Lembrando, o link desse site vai tá aqui na descrição do vídeo. E antes que você fale, ai Vitor, como você é espertinho, é um link de referência, tá? Você pegando o link que vai tá aí na descrição, você me ajuda. Você vai apoiar esse canal, que você vai me ajudar a ganhar alguns benefícios a mais aqui no game, né? E isso não vai influenciar em nada. Tanto que eu peguei aqui o link do cara, do primeiro vídeo que eu vi sobre essa plataforma. Então eu peguei o link daquele cara pra que ele ganhe uma porcentagem sobre a mineração que eu vou fazer. Nada mais justo. E você depois que se cadastrar, você pode fazer o mesmo. Você vai ter o seu link de indicação pra poder mandar pra outras pessoas. E assim do que essas outras pessoas minerarem, você vai ganhar uma pequena fração. Pequeníssima fração. Mas, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? É claro. Agora vamos clicar aqui pra gente fazer a nossa conta. Vou colocar aqui meu e-mail. Beleza. Ai, confirmidade. Eu não quero receber e-mail com promoção. Eu quero receber só coisas importantes. Agora, clique to verify. Vamos clicar to verify. Arrastar aqui o Pusple. Olha só. Foi certo. Verification success. Agora, signap. Beleza. Entrou aqui. Já achei bem bacana. Vamos descobrir como funciona essa parada. Check your inbox. Beleza. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que ir lá na minha caixa de e-mail. Calma aí. Deixa eu ver minha caixa de e-mail aqui. Talvez eu tenha que confirmar. É, é isso mesmo. Eu recebi aqui no... É que eu tô vendo aqui no outro monitor. Eu recebi um e-mail de confirmação com o link pra mim confirmar. Então, eu fui lá, peguei o link. Agora, eu vou colar o link aqui, ó. No seu caso, só pra você acessar seu e-mail, você clica no link que vai estar. Tá lá. Aí, beleza, ó. E-mail confirmado. Aí, você já vai conseguir fazer o seu login, certo? Agora, eu vou só colocar meu e-mail aqui. A minha senha. Click to verify. Arrasto o breguetinho aqui. Beleza. Login. É isso aí, meus queridos. Agora, eu tenho que entrar um name aqui, né? Você vai escolher o name, tipo, do seu escritório, da sua ringue de mineração. O meu vai ser Victor Marinho. Não. Colocar o nome do canal. Marinho NFT. Marinho NF. Beleza. Femalha mulher, gender é homem. Posso até customizar o avatar. Ai, que legal, velho. Dá pra customizar esse avatarzinho aqui. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora, não. E save my profile. Ok. Deu tudo certo. Agora, pra onde a gente vai? Não sei. Welcome to Rollercoin. Let me guide you through the game. É, deixe-me te guiar no jogo. Vamos ver se o tradutor vai funcionar. Liguei o tra... Ó, bem-vindo. Deixe-me guiar lá através do jogo. Beleza. Rollercoin é um jogo simulador onde você ganha criptomoedas reais. Já gostei. Para começar a minerar, você precisa de energia, que pode ser obtida jogando ou comprando um minerador. Você também pode dividir o poder e minerar várias moedas ao mesmo tempo. Basta pressionar o botão dividir energia. Legal. Você vai ter uma energia lá. Aí você pode escolher o que você vai minerar. No meu caso, o meu foco aqui, eu vou querer minerar a BNB e a própria moeda do game, que se eu não me engano é a RPL. Para eu poder comprar mais máquinas e aumentar cada vez mais esse poder de mineração. Aqui, para obter seu primeiro poder de mineração, clique no controlador azul. Entendi. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é a minha salinha, ó. Como se fosse um escritório, tá vendo? Que top. E aí eu vou ir colocando as rings de mineração. As máquinas, né? O meu poder, ó, tá zero. Então eu não tô minerando absolutamente nada nesse momento. Aí ele falou, clique lá no botão azul. Acho que eu tenho que jogar algum joguinho aqui, né? Você pode obter seu poder de mineração se jogar aqui. Próximo. O jogo que você ganha lhe dá poder apenas por 24 horas ou mais, dependendo do nível do seu PC. Beleza. Você sobe de nível a cada 3 jogos bem sucedidos. Mas se você não jogar por 12 horas, a dificuldade diminuirá. E sim, suas recompensas aumentam com os novos níveis. Então, não perca tempo e comece agora. Beleza. É assim que funciona. Eu vou ter que jogar algum joguinho aqui. Vamos ver qual joguinho que eu vou jogar. Caraca, eu sou uma par de joguinho aí doido aqui, velho. Vamos experimentar esse primeiro aqui, ó. Coin Click. Começar. Pra ver. Start. Vamos olhar. As ideias. Tem que jogar a parada pra poder ganhar. Já apareceu o anúnciozão do Google ali. Legal. Gostei. Porque se tem anúncio aparecendo ali, quer dizer que os devs estão ganhando grana. Ó, o bichinho vai jogando as moedinhas e você vai clicando. Tentar não perder aqui. Beleza. Só não pode clicar na bomba, né? Clicar na bomba já era. Você vai de base. Bitcoin. Ó, as moedinhas. É um passatempinho, velho. É tipo... Não, não é tipo Candy Crush, né? Mas é a mesma nostalgia. É um joguinho bobo. Que você vai de passatempinho aqui e depois vai ter poder de mineração pra poder ganhar uns BNB. Ó lá. E o Win. 300 Points. Ó. Ganhe Power. Ganhar o poder, né? Que é o que eu queria. Ele tá ganhando ali, ó. Mandando o poder. Caramba. As animaçõezinhas desse joguinho aqui é da hora, velho. Bem retrozão. Várias animaçõezinhas e tal. Ó. Você encontrou um novo item. Vezes 2 Power. Ah, que legal. Coletar. Vamos lá. Vamos pra casa pra ver o que que deu agora. Olha só, rapaziada. Agora eu tô ali, ó. Com 300 GHS de poder. Então esse 300 GHS de poder vai começar a minerar pra mim. Ah, aqui as moedas, ó. Então o RLT. Eu tinha falado RPL, né? RTL, alguma coisa assim. O certo é RLT. Que é a moeda aqui desse game. Que é a que eu vou minerar. E tem Bitcoin, Ethereum, BNB, Magic e Dodge. Caraca, velho. Será que eu posso dividir o poder aqui? Não sei. Posso, ó. É isso. É isso. Vamos aumentar aqui, ó. Vou deixar 50, 50, velho. 50 nessa RLT. Bitcoin eu vou deixar zero. E vou deixar 50 no BNB. Vai ajudar a gente bastante aí, cara. Então cada uma você vê que tem um poder, ó. No BNB ficou 19. Oxi, não entendi. Foi nada agora, hein? Aí, beleza. Agora contou, ó. 190 GH em cada um. Aí você pode escolher o Ethereum, o Matic ou o Dodge. Eu vou deixar essa das duas por enquanto. Bom, eu tinha visto um cara falando que as primeiras 24 horas você não consegue mudar aqui o poder de mineração. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Que eu tentei colocar ali metade no RLP e metade no BNB. Eu tô clicando em salvar. Ali, ó. Tô moscando, cara. Esse monitor desse tamanho também, a mensagem tá aqui. Eu não tô nem prestando atenção. Você pode atualizar as configurações uma vez a cada 12 horas. Então eu não vou poder atualizar agora, entendeu? É isso. Vou até dar um refresh aqui nessa página pra ver se atualizou da primeira vez que eu mexi lá. Ó, não atualizou. Então eu vou ter que esperar 12 horas aí minerando Bitcoin pra depois eu poder mudar. Beleza. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso aumentar esse poder, cara. Aqui, itens, painel, go to store. Vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui já tem umas mineradoras pra você comprar, ó. Com RLT. Por isso que eu quero minerar essa RLT. E aí eu posso pegar ela pra mim comprar essas maquininhas aqui pra eu poder aumentar o meu poder de mineração. Assim eu não preciso nem entrar naqueles games lá que ela vai ficar minerando pra mim. Eu não preciso deixar o computador ligado nem nada. É tipo um simulador. Eu tenho a máquina, eu coloco lá. Ela vai ficar minerando pra mim 24 horas a day. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Vamos ver o que mais tem aqui. Lot boxes. Tem umas boxes aqui. Legal. As partes que você pode comprar. Isso aqui é tipo marketplace, né, mano? Ó, as hacks pra você poder melhorar a organização. Legal, velho. Olha que show. E tem até skin. Olha só. Tem uma skin que você pode pegar ali de graça. Legal, legal. Vamos ver o que mais temos aqui. O carrinho onde a gente estava, beleza? Tem ali o machadinho, que é o marketplace. Ainda não está funfando. E tem a outra casinha. Collection. Beleza. É, aqui é a sua coleção. As mineradoras que você tiver vão aparecer ali. É tipo um inventário, né? Bom, eu tinha visto que tem muitos eventos aqui nesse jogo. Então, com os eventos, você consegue aproveitar pra poder ganhar mais coisas, né? Por enquanto é isso, ó. Home Wallet. Eu acho que é pra você conectar a sua carteira. Ó, então é isso. De começo, você vai ter que fazer isso mesmo. Você vai ter que entrar nesses joguinhos aqui e ir jogando eles pra você poder ganhar mais poder de mineração, certo? Bom, depois de analisar muito bem isso aqui, olha só o tanto de poder que eu fiquei agora. 4 mil, ó. Vai dar pra minerar legal. Quanto mais gamezinhos eu jogo aqui, mais eu vou aumentando ali o poder. Inclusive, tem um que é igualzinho Candy Crush, cara. Eu tinha comentado, né? Esse Coin Mate aqui. É igualzinho Candy Crush. E cada vez que você joga e ganha uma fase, o jogo começa a ficar um pouquinho mais difícil, um pouco mais complicado. Ou seja, quanto mais tempo você tiver pra se dedicar aqui, ficar jogando esses games, mais você vai aumentar o seu poder de mineração. Mais rápido você vai minerar as moedas, mais rápido você vai ganhar dinheiro. Victor, vou ficar milionário e ganhar 5 mil por mês? Não. Você vai ganhar bem pouquinho de início, né? Mas eu tô vendo isso aqui, talvez seja um bom investimento a longo prazo. Então, em breve, espero trazer mais vídeos sobre esse RollerCoin, mostrando aí quanto que tá minerando, como que tá funcionando, se eu já consegui comprar alguma coisa ou não. Vejo você daqui a pouquinho no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho